Música Pena vermelha cai do céu no chão Pena vermelha cai do céu no chão Música Os passos pela estrada, nos olhos pela mata Me sinto muito bem, bem, bem Cheirando verde que ainda existe Fui aqui Música Os passos pela estrada, nos olhos pela mata Me pira no cu, porque não vira luta Me pira no cu, porque não vira luta Me pira no mata, me pira no mata Música Brincar de roda, dar uma chatinha De uma coxinha, é bela conversa Quem corre dança, quem anda força Boneco, rolo e roupa bandeira Foi, me fez sair Atrás do povo Uma roncinha Uma morena Vamos cantar, vamos cantar Você precisa ver Para saber como é Quando a volta tem Da madeira Vamos cantar, vamos cantar Caminho de ferro Parece até um gringo Éric Corteio Música Alta, transversal e piano Música Deixa pra ele lá encalando Esse negócio E no meio aqui Quem é? Júnior Lopes Música 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 E ali Disque Guitarras Disque Guitarras e violão Julio Iliarte Música Música Bacana Dom Julio Música Acho que aprendeu na Bolívia esse negócio aí Mas aperfeiçoou aqui e pronto Violão e voz Sandro Bacemar Música Música E a Gioconda nos vocais e nas percussões Música Música E o Nino Mourinho Música 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 Especialíssima Música 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 Música